Uma operação do Instituto Água e Terra de Combate ao Desmatamento Ilegal apreendeu equipamentos e aplicou mais de 416 mil reais em multas. Essa ação foi realizada no noroeste do estado nesta semana e quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Posobum, com quem eu converso ao vivo a partir de agora. Boa noite, Bia, explica pra gente como é que foi essa operação. Boa noite, Giovanna, boa noite pra todo mundo. Gi, essa operação aconteceu entre os dias 6 e 10 de setembro após uma denúncia ilegal em uma fazenda no município de Alto Paraíso, no noroeste do estado. Os agentes do IAT identificaram na propriedade uma grande quantidade de madeira cortada sem autorização, que incluía 177 árvores, 70 toras e 378 metros quadrados de lenha. Essas árvores foram cortadas dentro de uma área de preservação ambiental ali do rio Paraná, o que fez agravar ainda mais a multa de mais de 400 mil reais. Entre as espécies nativas encontradas aí nessa operação estão o IP, a peroba, o angico e também o paudalho. Segundo o IAT, a denúncia anônima foi fundamental para conter esse desmatamento ilegal. E por conta disso, o órgão reforça a importância do apoio da sociedade nessas ações de fiscalização do desmatamento ilegal. E existem canais de denúncias que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer essa denúncia de forma anônima caso saibamos de algo que esteja ocorrendo, algum desmatamento de forma ilegal para ajudar o IAT aí nessa fiscalização. Então a denúncia pode ser feita pelo Disque Denúncia no número 181 e também no site do IAT, que é o iat.pr.gov.br. Então canais importantes aí, IAT contando com a ajuda da população nessas operações, nessa luta contra o desmatamento ilegal. Giovana? Tá certo, Bia. Trabalho importante também da população, né? Muito obrigada pelas informações. Reforçando, né gente, a denúncia é anônima.